Você sabia que o reino animal esconde segredos impressionantes? Hoje, vamos descobrir 10 curiosidades que vão te deixar de boca aberta. Vamos lá! 1. As girafas dormem apenas 30 minutos por dia. E ainda por cima, elas dormem em pé. Imagina tirar um cochilo assim! 2. O polvo tem três corações e sangue azul. 2. Dois corações bombeiam o sangue para as brancas, enquanto o terceiro bombeia para o resto do corpo. E o sangue azul? Isso é graças ao cobre presente na emocianina. 3. Tubarões não têm ossos. Isso mesmo, seus esqueletos são feitos de cartilagem, o mesmo material que compõe o nosso nariz e orelhas. 4. Elefantes são animais extremamente emocionais. Eles podem chorar, rir e até realizar rituais de luto quando um companheiro morre. 5. O beija-flor é o único pássaro que pode voar para trás. Graças às suas asas rápidas, eles são mestres em acrobacias aéreas. 6. Pinguins machos cuidam dos ovos. Enquanto a fêmea vai em busca de comida, o macho protege o ovo debaixo de suas patas até que ele nasça. 7. As formigas podem carregar até 50 vezes o seu próprio peso. Isso é o equivalente a uma pessoa levantar um carro com as próprias mãos. 8. As tartarugas marinhas podem viver mais de 100 anos. Elas são verdadeiras sobreviventes e podem viajar milhares de quilômetros durante a vida. 9. As abelhas têm uma dança especial para se comunicar. Elas dançam para indicar onde está a melhor fonte de alimento para o resto da colmeia. 10. Os coalas dormem até 22 horas por dia. Isso porque eles se alimentam de folhas de eucalipto, que são pobres em energia. E aí, qual dessas curiosidades foi a sua favorita? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis do mundo animal. Até a próxima!